É um rato pelo tamanho de ela. Ela quer sair, olha lá. Ih, ela vai se enrolar. Tá, tá vendo bonitinha. Uhum. Ai, ai. Veja agora a cabeça dela também. Ó. Ai, beleza. Tá vendo aí, rapaz? Tá vendo aí, rapaz? Vai parar, chega! Então, gente, tem que ficar mais ajustado. Hum. Hum. Ah, meu Deus. Dá pra segurar lá? É louco. Cuidado não é o soltete do bicho aí. Tá se mexendo mais que eu. Com todo lindo. Olha! Olha o ventão do bicho. Eu acho que vai ter que colocar em outro lugar. É, esse pote é muito pequeno. Tem um saco aí? Um saco de pano, de preferência? É, pra poder respirar. Será que é? Ah, ela não vai ficar aí, não. É, não. O saco. Se eu tivesse a minha caixa, não tinha que ficar com todo trabalho. É. Eu vou soltar ela pra não estressar. Ou não. Pera aí, não. Segura aí. Tem ou não? Pera aí, pera aí. Aqueles... Ah, não. Essa ração não dá, né? É, a gente tem que errar o rabinho dela. Aqui, ela fura, ó. Esse aqui é plástico. Não fura não. Pode dar. Como tá? Não fura não. Pode dar o saco de plástico. Esse? Isso. É pequeno. Não é, vô. Pode me dar. Esse gelo aí? É. Ah, esse gelo aí passa ar daí. Verdade. Deixa eu segurar aqui, pera aí. Eu preciso do saco, só. É? Isso, põe aí. Segura. Trava ela aí, trava. Pera aí, pera aí. Tira, tira, tira o saco. Pera aí. Não tem uma caixa maior? Uma faca? Caixa. Caixa. Vou soltar ela. Essa caixa aqui que vai pra reciclar. Eu vou pôr em mim. Ela espirrou no C? Chocou. Ah, tá. Ela tá, ela tá discona lá. Dá unhada nesse bicho aí. Não, não. Ela não dá um bote de dois metros. Não, filho. Ela dá um bote de um metro. Um máximo. Maravilha. Oi. Não tô perto não. Relaxa. Vamos jogar ela lá dentro lá. Olha aí, ó. e agora ela entra lá calma e estrava ela aí pronto